Fala galera! Tava com saudade de Itaguete? Gente, eu tava morrendo de saudade de gravar para vocês. Aqui estou eu, Itaguete! Os canais famílias gravaram para vocês aí do outro lado. Gente, fomos de férias no Brasil, como vocês sabem, por isso a gente tava um pouco afastado. E eu louco para gravar aqui para vocês. Olha aqui, gente. Então vocês não vão entender porque às vezes eu vou estar soltando um vídeo do momento, isso aqui falando para vocês que a gente tava de férias, então muitos comentários. A gente deixou um coraçãozinho, mas não dava tempo de responder que a gente queria aproveitar todos os momentos com a mamãe, com a minha família que é enorme, com o meu motoclube, mas não deixamos aí de deixar aquele coraçãozinho. E olha só essa raridade que está sendo jogada fora aqui, o móveis antigo. Olha aqui, gente, ó. Quando eu falo antigo, por isso, ó. Tá vendo esses puxadoreszinhos aqui, ó? Eu acho que eu vou lá em casa depois, aqui perto de casa, e vou pegar uma chave e vou tirar esses puxadoreszinhos aqui, lindaço. Uma amiga nossa, eu esqueci o nome. Ela até sumiu. Ela falou, anda com a chave de fenda e Itaguete. Nesses momentos assim, você já não perder tempo. Mas quando eu tô saindo aqui do mercado e vi isso aqui, assim, eu não vou deixar de gravar para a minha galerinha. E aí, gente? Sentiram falta do Itaguete? Conta para nós aí, ó. Bem top. Bem bacana. E com essa eu falo para você do outro lado. Segue o vídeo. Eita. E vem comigo.